Música Olá pessoal do Youtube, daqui é o Crawlback E bem vindos ao nível 19 de Portal Que já nem sei em que parte é que vai Portanto, se viram o último vídeo Eu tinha deixado a série por aqui No nível 19, porque achei esta parte um bocado difícil Deve tentar perceber o que é que tinha de fazer, não é? Bem, isto é que o nível 19 eu acho que é o último nível Porque diz ali 19-19 Ou seja, o jogo é um bocado curto E portanto até calhou bem porque Se for mesmo realmente o nível... O que é que se passa ali na bola? Foi realmente o nível 19 Porque assim temos um vídeo exclusivo para o último nível Portanto, eu depois estive aqui um bocado A tentar resolver este enigma E é bastante fácil, é só meter aqui um Portal Azul Esperar que este disparo E já está, como podem ver, super simples Pronto, agora é só ir por aqui Pronto, agora vem esta parte aqui Eu tive um... Eu fui um bocado burro nesta parte Eu não gravei nesta parte porque estava um bocado entusiasmado O que é que tinha de fazer? Pronto, é praticamente isto, é só esperar Senão a porta esmagam-vos Exato, eu morri para aí três vezes Esmagado pela porta É... Trilind, Portal E agora existe um... O que será? O que será que está aí? Pronto, agora não haverá problema Ai... Eu acho que isto aqui é mesmo o último nível Tenho certeza Mas em princípio Deverá ser Eu não tinha feito mais do que isto Ali na... Naquela parte da porta Obrigada. O teste está agora terminado. Todas as tecnologias de abertura permanecem seguras operacionais de cerca de 4.000ºC. Tenha certeza de que não há chance de um equipamento perigoso. Não há chance antes da sua vitória. Obrigado por participar nesta atividade de abertura de computadoras. Adeus. Fale. Será que é mesmo para fazer isto? Isto não correu muito bem. Ok, já estou nesta. Ao menos começou logo aqui. O que você está fazendo? Espere. Espere. Temos. Espere que você saísse para o final desafio, onde parecíamos que vão torturá a você. Estamos muito, muito felizes com seu sucesso. Estamos colocando uma partida em honra do seu sucesso tremendo. Coloque os dispositivos no fundo e então coloque seu estômago com as mãos no seu lado. Um associação de partida chegará rapidamente para coletá-lo para a sua partida. E deixe-me mais atentos para deixar a área de testes. Assume a partida escorta em posicionamento ou você vai perder a partida. Será que não dá para fugir? Parece um bocado óbvio. Onde é que está? Xazus, estou muito bom! Tem até que há alguma coisa aqui atrás? Explorar? Não, não me parece. Ganei um achievement e dá a festa. Wow! E agora? Olha o turret! E agora? Mas não há alguma coisa. Não há alguma coisa? Não há alguma coisa? Não há alguma coisa. Especialmente. Especialmente. Não há alguma coisa. É uma coisa que está na direção. Há uma coisa que está na direção. Lá. Onde você está? Eu sei que você está lá. Eu posso te sentir aqui. Olá? Já consegui voa. Uh-oh. Nice. Wow. Isto é giro. Computadores. Está trocada. Vamos lá ver. Visto que consigo tirar isto mais para este lado. Nice. Isto é um bocado creepy. É, dá para andar com as torres. Oh, fail. Ok, vamos continuar. Esta porta não abre. Uh-oh. Que giro. Eu acho que estive ali. Tenho a impressão de que... Está para arrastar cadeiras, isto é engraçado. Eu adoro jogos com físicas. Que se possa andar a mexer em tudo. Ok. O que é que eles vim fazer? Pois, isto não salve muita coisa, pois não. Deve ser preciso ir para ali. Vamos lá ver. Oh. Ah, esta é uma luz. Ah, duh. É para ir para este lado. Hehehehe. Hehehehe. Ah... Umas marcas. Fiz-se subir? Ok. Não dá para... Estar cadá. Não dá para ir para aqui. Ok, não. Hum... Por nem... Ahá! Já sei. Isto é sempre com saltos. Ah, falhei! Ah, falhei! O que está a fazer isto assim? Já está. Uou, estou um bocado confuso. Hehehehe. Você não está nem indo para o caminho certo. Olá, está alguém lá? Olá! Onde é que é que is a lie? Uou! Vou lá uma mentira! Ah, será que ia vir para ali? Uou! Helip. Talão cubo. Uou! Por que é que eu vim para aqui? Por que é que eu subi? Onde é que gostou? Ah... Eu se calhar não devia dizer isto, mas eu pareci um cagalhão numa sandeira. Eu se calhar vou ter que pôr censura nesta parte porque isto está um bocado explícita. Ok, o teste está terminado agora. Você ganha. Vá para a RECOVERY ANEX para o seu cagalhão. Foi um teste divertido e estamos todos impressionados com o quanto você ganhou. O teste está terminado. Vá para. Este aqui não abre. Por algum motivo. Como é que eu volto? Hum... 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 Uh oh! Alguém cortou o cagalhão. Eu pedi-lhes esperar por você, mas eles conseguem-lhe em qualquer lugar. Há ainda um cagalhão. Há ainda um cagalhão. Há ainda um cagalhão. Há ainda um cagalhão... Há menos vários problemas para resolver mas sim. Mas sim. Tentar fugir. Ah.. Onde é que eu tenho de fugir agora? Ah, ok. Dá para não brigir? Não. Ei! Hum, como é que será que eu consegui ir? Deve ser para fazer um portal ali, mas depois não é que eu ponho. Uou. Ei! Outra vez. Outra vez. Outra vez. Não consigo subir The fuck Já está Era só que ia dar um jeitinho Vou carregar O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Você não está indo mesmo ao certo caminho Onde você acha que você está indo? Porque eu não acho que você está indo Onde você acha que você está indo? Olá Olá Vamos falar de algum lado Claro que não Como é que eu poderia pensar que ele ia dar a algum lado? Olá Olá Ok lá bota lenço Batem todos lenço O que? O que? O que? O que? Ou Ok O que? Todos Aeiii vida a minha Pensei que eu fosse uma parede O que é que será que eu tenho de fazer? Que isso seja assim Deixa Vamos lá ver Pensei que eu morri Apenas Como eu morri? Supostamente eu tinha atravessado, não? Isso foi estranho Apenas Continuando Você não está indo mesmo da direita maneira Onde você acha que você está indo? Porque eu não acho que você está indo Onde você acha que você está indo? Olá Olá Acho que este aqui não bate lá em cima Não Ok, como é que eu fiz isto? Calma Consegui Consegui Fazer isto Não sei o que é que isto traz Muito bom Mas pronto Help It's a mi Mario Eu não sei porque é que eu disse isto Mas não tem nada a ver Isto não me levou a lado nenhum Que é extremamente boqueiro É Não Deve ser assim Onde você está indo Ah De Já está Pssst Isto foi muito simples Sou mesmo burro Mas não é que estou Não tínhamos que divertidão? Lembra quando o plantão estava em um canto E aí eu falei E você estava tudo Não é E então eu sempre estava pretendendo que eu ia te matar. Isso foi ótimo. E você estava tipo, não é? Tem alguém lá? Oh, ok. Wow! Esqueque. Esquequequequequequequequeque. E agora? É que estás aqui para cima. Oh, isto não levou a lado nenhum. Eu merece haver este lugar. Vocês realmente não deveriam estar aqui. Isto não está seguro para você. Não é muito tarde para você voltar. O que é que eu vou passar isto? O que é que é que eu vou passar isto? Que nem essa picada aqui é para ir? Vem, vem, vem. O que é que é que eu entendi? Ainda sei por um daqueles lados, mas não sei onde. Bem, bem. Não morras agora! Consegui! Uau! Ali para dentro? Será que isto parte? Não. Pois eu não faço ideia do que é para fazer agora. Não faço não. Ah, é ali. Ok. Ok, supostamente, não apareceu o diálogo ali. É dinheiro, na verdade, quando você pensa sobre isso. Um dia vamos lembrar isto e rir, e rir, e rir, e rir. Pois bem, é agora. É agora. É agora. Não persegui. Pois. Ah, bem pessoal, o vídeo já vai em 21 minutos. Acho eu, qualquer coisa assim Portanto, vou deixar o vídeo por aqui E pelo visto este aqui não foi o final do Portal Parece que ainda vai haver mais Portanto tu, fiquem para o próximo episodio See ya!